Olá, povo bonito! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui, outra vez. Gente, eu tava vendo a Lilian, mãe de três meninos. Tava vendo o vídeo dela do final de semana, né, onde ela... Onde ela leva as crianças pra uma festa de aniversário de alguém, uma festa lá em algum lugar. Onde ela compra refrigerante, mucá de trem, piriri e paroró. E lá no final do vídeo, gente, aí ela começou com os mimimi dela. E ela sempre deixa... Olha, eu não sei como é que as pessoas aguentam ouvir a mesma lorota em praticamente todos os vídeos da Lilian. Porque em praticamente todos os vídeos da Lilian rola o preconceito e o racismo. Lá nesse vídeo mesmo, ela falou que as pessoas criticam ela e piriri e paroró. Concordo. Todas as pessoas que têm canal são muito criticadas pelos inscritos. Muito criticadas mesmo. Até por quem não é inscrito. São criticadas. Mas, além disso, ela já coloca o preconceito e o racismo. No vídeo de ontem, que ela soltou, aonde ela fala, né, que é o primeiro dia de aula, o vídeo normal. E o chororô sempre vem pro final do vídeo. Que é aonde ela diz ali que o filho dela, né, alguém guspiu na cara do filho dela. Eu entendo o que ela quis dizer ali. Eu entendo que muitas mães educam seus filhos, porém, nem todas educam, né. Ela diz, eu entendo o que ela quis dizer ali, que ela educa os filhos dela. Mas o menino que fez isso com o filho dela não é educado. Realmente não é. Se é que isso aconteceu. Só que, gente, gente, pelo amor de Deus, por que que toda, sabe, quase todo vídeo, existe o racismo? Existe. Eu não estou romantizando. Existe o racismo. Existe o preconceito. Mas não da forma que a Lilian coloca. Parece que a Lilian, sabe, assim, pegou todos os preconceitos e racismo do Brasil. E todo dia que ela faz um vídeo, acontece um com ela, sabe, um racismo, um preconceito. Porque a mulher põe o pé pra fora, acontece um racismo, um preconceito. Ela se sente desconfortável. Aí acontece, sabe, é com os filhos, é com ela. Gente, pelo amor de Deus. Até quando a Lilian vai ficar nessa choradeira, nessa mimizeira, com tanto preconceito, com tanto racismo, que parece que ela é a única pessoa na face da terra que passa por essa situação. E, gente, quase todos os vídeos, sabe? Se fosse, tipo, uma vez a cada dois, três meses, eu calava a minha boca. Mas não é. Toda semana ela passa por racismo e preconceito. O que que, sabe, assim, ou ela tem, ou ela é paranoica com essas coisas. Sério, é sério. Ou ela é paranoica com essas coisas. Ou ela não se aceita. Porque pra uma pessoa ter tanto isso em mente, é uma pessoa que não se aceita. E acha que todo mundo é igual ela. Não aceita ela, sabe? Não aceita a cor dela. Não aceita o corpo dela. Porque eu nunca vi desse jeito, sabe? A mulher tá surtando já com esse negócio de preconceito e racismo. Ela tá surtando. E isso não é normal. Eu acho que ela deveria procurar seriamente, o mais rápido possível, um psicólogo. Sabe? Pra ela ver que... Que tarefa é essa no tal do preconceito e o racismo. Porque, gente, não tem condição. Eu tô pra ver uma pessoa que sofre mais racismo e preconceito do que a Lilian. Toda semana. Toda semana. Sabe? Não tem essa semana que a Lilian não vem falar de preconceito e racismo. Toda semana tem. É na loja que vai comprar o material escolar dos filhos. É na escola dos filhos. É na rua. É no supermercado. É, sabe? Ela não pode pôr o pé pra fora de casa. Que ela se sente desconfortável e alguém comete um ato desse contra ela. Toda semana. Eu acho que ela deveria procurar ajuda. Porque isso não é normal. Eu sei que existe. Existe o preconceito. Existe o racismo. Mas não nessa proporção. É isso aí, meu povo. Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo.